Hoje eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, e é uma notícia excelente, sim rapaziada, é confirmado e é verídico, vai chegar a nova McLaren aqui pro Rebaixar as Elite Brasil. Ontem o Seb postou lá no Instagram da Seb Games, né, ele postou aí o spoiler da nova McLaren, o novo carro junto com o tema de Halloween. Sim, rapaziada, o Seb postou um spoiler aí do novo carro simplesmente do nada, simplesmente o carro vai chegar do nada aqui no jogo. Mano, o Seb não tinha avisado nada antes, mano, o Seb simplesmente ele só colocou lá no Instagram o spoiler do novo carro que vai chegar aqui pro jogo. É o seguinte, como vocês sabem, todo carro que o Seb compra na vida real, ele traz aqui pro jogo, igual a Porsche 911. A Porsche 911 ele comprou, né, o carro na vida real e ele trouxe aqui pro jogo, né, como era o carro dele, ele trouxe aqui pro Rebaixar as Elite Brasil. Já é tradição ele fazer isso. E é o seguinte, dessa vez ele comprou dois carros novos na vida real, que no caso foi a McLaren e uma Porsche Macan, sim. Ele comprou uma Porsche Macan e uma McLaren. Ele tinha uma Evoque e a Porsche, né, ele tinha uma Evoque e uma Porsche 911. Ele vendeu a Porsche 911, vendeu a Evoque e comprou uma Macan no lugar da Evoque e comprou uma McLaren no lugar da Porsche. Ou seja, vai chegar aqui pro jogo essa McLaren que já é confirmada, mano, um carro abre as portas pra cima, rapaziada. É o segundo carro que vai chegar aqui pro jogo que abre as portas pra cima, né. O primeiro é a E8, que inclusive eu vou pegar a E8 aqui e aí vai vir a McLaren e a Porsche Macan. Porém a Porsche Macan, o Seb ainda não postou o spoiler dela, né, mas já é meio que tipo assim, meio que como eu posso dizer, é meio que positivo que vai chegar esse carro aqui pro jogo, né, mano. É claramente confirmado que vai chegar uma Porsche Macan também aqui pro jogo, né. E aqui tem a BMW 8, que também abre a porta pra cima, mas, mano, a McLaren é McLaren, né, rapaziada. A McLaren abre a porta pra cima de uma forma totalmente diferente. Então, mano, se você tá doido, é um carro top, mano. O editor já foi colocando as fotos pra vocês aí, mas, mano, se ele não colocou, essa é a imagem aí, né, rapaziada, da nova McLaren, mano. Olha isso, mano. Olha os detalhes aí dessa McLaren, mano. Eu gostei demais, mano, reparem nos mínimos detalhes, que carro da hora, mano. Ó, o carro verde aí, né, mano. O interior dele é branco, né, mano. O interior da nova McLaren é branca. Não sei como é que fala se é McLaren... Mas não sei, mano. É McLaren, né, mano. Eu falo McLaren, que é o nome que eu conheço esse carro, né, mano. Uma McLaren Artura, se eu não me engano. Artuna. Mano, um negócio assim, né, a McLaren, né, mano. É 2024. Lembrando que é um carro 2024, né, mano. E esse carro, rapaziada, sem dúvidas, vai ser o carro mais caro aqui do jogo, rapaziada. E esse carro aí vale 3 milhões. E quem sabe um dia, mano, se o Seb comprar um avião, vai vir um avião aqui pro jogo. Se o Seb comprar uma Lamborghini, vai vir uma Lamborghini aqui pro jogo. Então, mano, é só a gente esperar. E, rapaziada, lembrando, no final do vídeo, eu vou deixar aí todos os stories que o Seb postou ontem, mano. O Seb postou vários stories ontem falando sobre essa nova McLaren, né, rapaziada. Ele, mano, falou aí sobre novas coisas que vai chegar. Lembrando, não tem data pra sair essa atualização. Porém, com certeza, essa atualização aí já deve tá bem perto. Porque se a McLaren já tá pronta, né, tipo assim, a McLaren já tá pronta, é sinal que a atualização já tá pronta, né, rapaziada. Então, falta muito pouco pra essa atualização sair. Só que, mano, a McLaren é mais fácil deles fazerem, né, mano. Porque, tipo assim, o Seb, com certeza, já havia comentado, né, com a equipe dele que ele iria comprar a McLaren. Então, mano, eles já estavam meio que sabendo que iria chegar a McLaren. E eles começaram a remodelar aí a McLaren, né, mano. Porque o Seb já havia falado com o SA e o Pedin, né, mano. Que é os caras que fazem as paradas no jogo. Ou seja, rapaziada, essa McLaren aí já tá sendo projetada faz muito tempo, mano. Essa McLaren aí não foi projetada de ontem. Foi projetada aí de muito tempo. Então, mano, esse carro aí vai vir pra cá com tudo, né, mano. É um carro aí, mano, que vai, mano, chegar chegando. É um carro que vai, mano, abrir mar e você tá doido. É um carro, rapaziada, muito caro, mano. Vocês não têm noção. Esse carro, rapaziada, é um carro que é avaliado mais ou menos em quase 3 milhões de reais. Ou seja, é um carro super esportivo. Então, você que queria, tipo, sei lá, Lamborghini, Ferrari. Esse carro vai entrar no lugar desses carros super esportivos, né. Vai entrar aqui na categoria prêmio, né, mano. Então, tipo, ó. Aqui no jogo de carro esportivo tem, ó. Ó, tem aqui Porsche Boxster, Mustang, Camaro, Porsche 911, BMW 320i, Audi S8 e BMW i8. Então, ó, daqui que o Seb já teve foi o Camaro, a Porsche 911 e o Mustang, né, rapaziada. Eu acho que o Seb iria comprar essa Porsche Boxster, mas acabou comprando aí a Porsche 911, né, mano. Você tá doido. E é que ele já teve essa Evoque aqui. No caso, essa Evoque aqui que ele tinha, ele acabou vendendo essa Evoque e comprando aí, né, a Porsche Macan. Ou seja, mano, vai chegar a Porsche Macan aqui no jogo logo, logo. Beleza, rapaziada? Logo menos vai chegar a Porsche Macan. Então, mano, eu vou gravar um vídeo totalmente exclusivo falando só sobre aí a Porsche Macan. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe muito seu like. É mais um vídeozão, hein, pra falar sobre essa nova... Esse novo carro que vai chegar aqui pro jogo, beleza? Muito vídeo vai sair aqui no canal. Se inscreva muito aí no canal. Rumo a 100 mil inscritos, rapaziada. Será que a gente consegue bater essa meta até o final do ano, mano? 100 mil inscritos é muita coisa. Então, mano, vamos tentar bater o máximo aí essa meta. E é isso. Tamo junto. Valeu, nóis. E fui. Aqui em dose quádrupla. Porque eu acho que são 4 spoilers que eu vou postar. São 4 ou 3, mas... Enfim. Passando aqui pra avisar vocês que... Eu vou postar alguns spoilers de uma atualização que vai sair no Reb. E eu acho que vocês vão curtir muito. E... É uma coisinha bacana. Nós vamos começar logo botando um spoiler logo de arrebentar tudo. É... Aguarda. Mas agora é sério, galera. O spoiler que eu vou postar hoje... Vai ser louco. E tem os próximos spoilers também que eu vou postar que eu acho que vocês vão curtir. São as coisas legais que nós vamos preparar pra essa atualizaçãozinha pequena. Porque... Nós estamos fazendo essa atualizaçãozinha pequena. E... Depois nós vamos fazer a atualização do Halloween que já tá perto. Então, esse é um spoiler adiantado pra vocês. Porque... Não é spoiler porque sempre no Halloween nós fazemos uma atualização temática, né? Então... É isso. Mas... Vocês vão curtir esse spoiler. E... Assim que nós terminar isso, voltamos pra atualização do som. É um trem que tá dando um trabalho danado. Porque é um trem novo. Nós estamos fazendo. E vocês vão curtir. Mas sério. A atualização do som... Tá dando um trabalho porque é realmente uma coisa nova. E... Ela vai ser um trem completamente diferente. Então, essa requer um pouco de atenção. Porque nós pegamos muita referência de som com vocês no Discord. E aí... Nós estamos fazendo realmente algo bem, bem, bem... Feito. Entendeu? Vai ser um trem bem, realmente detalhado. E vai ser um trem louco. Então, já posso adiantar isso. Vai ser um trem bem louco. Mas... Os spoilers que eu vou postar agora não tem a ver com isso ainda. É... Só tô falando isso aqui pra vocês. Pra vocês ficarem tranquilos. Que a atualização de som. De caixa de som. Tá sendo feita ainda. E é algo que... Nós estamos fazendo realmente com... Um carinhozinho a mais. Porque... É uma coisa nova. E... Acho que vocês vão curtir muito. Então... É só esperar. Que eu acho que vocês vão achar muita hora. Mas esse spoiler... Agora... É... Ó... Tá louco. Tá louco, tá louco, tá louco. Quem conhece... Aqui já é das antigas 7Games. Sabe que toda vez que eu troco de carro... Nós colocamos ele no jogo. Então... É um spoiler já esperado esse. Esse spoiler eu vou começar a dizer sobre ele agora. É um spoiler já esperado. Então... Eu acho que vocês vão achar... Esse carro muito doido, véi. Não, eu... Eu achei o carro fenomenal, véi. É isso, né? Vamos... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá ligado?